Fala pessoas, tudo certo? Você estou eu de novo aqui, Profissional Nozley, para mais um vídeo sensacional aqui no canal. Esse vídeo zão bonitão daquele quadro que muita gente gostou, comentou, pediu mais, que é o quadro Enem com Nozley. É, pessoas, esse quadro que bombou, que você comentou, você pediu, e eu tô aqui de novo para falar do Enem com Nozley. E, obviamente, falar de redação. Mas hoje, hoje é sensacional. Por quê? Hoje eu vou falar para vocês como não zerar a prova de redação do Enem. É, pessoas, muita gente vai te pensar assim, ai, para zerar você vai fazer uma coisa muito grave. Não, 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 não. Vou mostrar para vocês antecipadamente para que você não corra esse risco de zerar a prova, porque tem detalhezinhos que zeram e talvez você não saiba. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse nosso vídeo aqui. Então já começa fazendo aquele movimento bonito. Qual é o movimento bonito? Já se inscreve aqui, ativa o sininho, já deixa o seu like zão bonitão para nós. Por quê? Porque a gente vai comentar sobre como não zerar a prova do Enem nesse processo todo nosso aqui desse vídeozão. E, obviamente, não esquece que no final tem aquele surpresinha. Que é a surpresinha? Aquele teste surpresa que tanta gente gosta. E é isso que eu vou fazer para ver se você prestou atenção nessa aula e entendeu tudo sobre como não zerar a prova do Enem. Então, bora lá. Enem com Nozley. Muito bem, pessoas. Olha só, agora que você já fez esse movimento bonito, vamos começar a conversar sobre esse problema de zerar a redação. Quando você zera a sua redação, a gente sabe a importância que tem a redação dentro da prova do Enem. É uma nota de mil pontos. Se você zerar, você perde mil pontos nessa brincadeira. Ou seja, a tua nota já não vai ficar tão alta quanto poderia ficar. Porque se você pegar a nota de códigos de linguagens, a nota de ciência e natureza, a nota de matemática, a nota de humanas, juntando tudo, sem a redação, isso vai ficar pesado. A tua nota vai ficar muito embaixo. Então, esse é um problema inicial. Outra coisa, existem algumas universidades que quando vão usar aí no processo seletivo as notas, usa a nota de redação. Se você tiver zero na redação, já fica difícil de concorrer a essa vaga. Certo? Para começar, quando e onde eu vou encontrar os problemas, ou seja, os detalhes que me levam a zerar. Primeiro, o edital da prova traz isso. E a cartilha do participante também, tá? E tanto no edital da prova quanto no cartilha do participante, traz o que zera a sua redação. Se você não leu ainda, leia. E se você não leu nenhum dos dois, vou deixar o link aqui embaixo dos dois, para que você possa clicar na descrição desse vídeo aqui e depois ler lá a cartilha do participante e também o edital da prova, certo? E algumas coisas também aparecem na proposta da sua redação, beleza? Então fica ligado aí em algumas coisas que eu vou falar para você. É importante você saber o seguinte, quando o corretor tiver dúvida sobre alguma dessas situações na sua prova, por exemplo, sei lá, tem uma assinatura que ele julga ser uma assinatura, ou um sinal gráfico que parece muito mais que você está se identificando do que um sinal, quando ele tem essa dúvida, vai essa correção para uma hierarquia superior, certo? Ele encaminha o texto para alguém que está acima dele, ou seja, o chefe dos corretores. Aí isso é analisado e caso, é, isso também, o outro fique na dúvida ali, ou seja, vai ter uma, duas e uma terceira pessoa corrigindo. Então são três pessoas olhando aquele apontamento, aquele sinal gráfico, aquela coisinha que fica na dúvida, para ter certeza se aquilo vai se justificar como uma identificação ou apenas como uma rasura, enfim. Para que ocorra isso, três pessoas, pelo menos, olham para a sua prova. Então fica ligado que não é só uma pessoa não que faz isso, quando pinta aquela dúvida na hora da correção, beleza? Tranquilo? Quando que você receberá zero na sua redação? Primeiro, fugir ao tema. Gente, olha só, cuidado, o que é fuga ao tema? Fuga ao tema é quando, é quando você fala algo totalmente fora do tema. Então vamos lá, o tema é o acesso ao cinema no Brasil. E aí você vai lá e escreve sobre futebol. O que tem a ver? Você escreve sobre Copa do Mundo. O que tem a ver a Copa do Mundo com o acesso ao cinema no Brasil? Nada a ver, ou seja, fugiu do tema. Você está entendendo? Fuga ao tema é falar uma coisa nada a ver com o tema. Nada a ver, totalmente fora do contexto. Você entendeu? Para que você realmente zere na fuga ao tema, é quando você fala uma coisa nada a ver com o seu tema. Para um outro caminho, não tem nada a ver. Tudo bem? Fica ligado nisso. Ah, mas e se eu fizesse assim, professor? Se você traz lá a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil, e eu falo sobre Netflix, Amazon, sobre os streamers? Então você tangencia o tema, mas você não foge. Tá? Cuidado com isso, beleza? Tangenciar não é fugir. Tangenciar é o quê? Você passou raspando no tema. Então tangenciar não zera. Tira a nota baixa, mas não zera. Mas fuga ao tema, zera. Beleza? Tranquilo isso? Próxima situação que zera. Não fizer um texto dissertativo argumentativo. A gente já sabe que o Enem pede uma dissertação argumentativa. Se você vai lá e faz uma poesia, poesia não é dissertação argumentativa. É zero. Ai, professor, minha poesia tava tão bonita. Eu falei de tantas coisas relacionadas ao tema na minha poesia. Pois é. Então você pega essa poesia e publica num blog, né? Num blog, enfim. Mas não na prova da redação do Enem. Redação do Enem é dissertação argumentativa. Beleza? Fez qualquer gênero diferente desse? Já era. Fez uma narrativa? Zero. Fez uma poesia? Zero. Fez uma descrição? Então, tem que ser dissertação argumentativa. Tudo bem? Beleza? Esses são tranquilos, hein, gente? Eles têm que estar sempre ligados, ó. Ligados na sua cabecinha. Próxima situação que zera também. Escrever menos que sete linhas. Cuidado. Ai, professor, mas e se eu não tiver muitas coisas para escrever? Calma. Primeiro, nós sabemos que o mínimo de escrita no Enem é sete linhas e o máximo é trinta. Pensa comigo. Se o Enem tá te dando trinta linhas no máximo, é que ele entende, ele sabe que é impossível, impossível, você, em sete linhas, trazer uma dissertação argumentativa que convença o leitor. Porque é isso. Uma dissertação argumentativa tem que convencer o outro, tem que persuadir o outro. Tem que mostrar o seu ponto de vista, seus argumentos. O Enem já sabe que o tema que ele tá te dando é impossível fazer em sete linhas. Por isso que ele tá te dando trinta. Então, gente, é óbvio que você não vai escrever sete. Você vai escrever o máximo que puder. O mais próximo dos trinta. Faz sentido isso, gente? Faz sentido, né? Não tem por que eu escrever menos. Menos de sete, gente, é absurdo, gente. É absurdo. Então, sete linhas que tem que ser produção própria sua. Como assim? Pensa comigo assim, produção própria. Ah, professor, eu peguei e copiei lá umas coisinhas dos textos motivadores e deu dez linhas. Só que, dessa tua cópia aí, três linhas foram tuas. As outras sete foram cópias do texto motivador. Então, quantas linhas que você produziu próprias tuas? Três. Zero. Você entendeu? Não é porque você fez o mínimo de dez, mas você copiou. Não, gente, é óbvio isso, né? Mas, como diz um amigo meu, o óbvio precisa ser dito. Então, gente, se você tem o mínimo de sete, escreve até o próximo do máximo. O máximo é trinta? Então, eu vou escrever lá para cima das vinte e cinco linhas, para cima dos trinta linhas, pelo menos aí, para poder fazer um texto adequado. Beleza? Fica ligado com isso aí, muito ligado, certo? Então, copiar texto de redação ou do caderno de questão também não pode. Como assim? Eu não posso pegar lá um texto lá que está lá na parte de código de linguagens, pegar o trechinho e trazer. Não pode também, gente. Esse é outro ponto. Então, veja, mínimo de sete linhas e eu não posso copiar textos da prova de redação nem do caderno de questão. Copiei o texto lá. Ah, o que? Deu minhas dez linhas. Não, gente. Não, não pode. Também vai zerar. Beleza? Cuidado com isso, gente. Isso é tão, assim, chega a ser tão óbvio, mas às vezes acontece. Porque se não acontecesse, não estava aí entre as regras para zerar a redação. Sacaram isso? Ó, outra situação. Se você trouxer impropérios, desenhos ou até mesmo gráficos aí de forma proposital. Gente, impropério. O que é impropério? Palavrão, xingamento. Se você colocar xingamento na redação do Enem, é certo. Desenhos. Não tem sentido, né? Ou qualquer outra situação, outro gráfico, coisa assim que seja proposital para anulação. Se você quiser fazer a... Ah, eu não quero fazer a redação, fazer qualquer coisa aqui. Óbvio que vai dar zero. Beleza? Então, são coisas óbvias, mas que são seditas, né? É importante dizer para que todo mundo tenha esse muito bem claro na sua cabecinha. Outra situação. Se eu trouxer alguns números ou sinais gráficos que não fiquem claros dentro do meu texto, que façam parte desse texto. Por exemplo, tem gente que tem o costume de escrever assim, do ladinho lá, número 1 na linha 1, número 15 na linha 15 e número 30 na linha 30. Isso aí pode ser entendido também como um número desconexo. Isso pode zerar. Cuidado, tá? Especialmente aí, obviamente, estou falando da folha definitiva. Não estou falando da folha de rascunho. No rascunho você pode fazer tudo. É na folha definitiva, aquela que você escreve a caneta preta lá. Cuidado. Qualquer coisa que está meio solta ali, pode ser zero, tá? Ai, professor, não posso escrever 1 mil. Pode. Dentro do teu contexto, pode. 1 mil. Tá tudo bem. Mas se do nada, se solta um número 25, assim, perdido, em cima das letras, fora dos quadros, esse número que está fora de contexto pode ser entendido como uma identificação. E aí pode zerar. Beleza? Cuidado. Cuidado com isso, gente. São coisas que as pessoas, às vezes, não pensam muito que pode zerar, mas pode sim zerar. Beleza? Trouxer uma parte deliberadamente desconectada do teu tema proposto. E agora? O que é deliberadamente? Já aconteceu lá no passado, quando essa regra não existia, de pessoas colocarem receita de macarrão, hino de time de futebol, pra encher linguiça e fazer lá chegar nas 30 linhas. Como não existia essa regra lá atrás, não pode ser zerada, mas agora essa regra existe. Então, se você colocar receita de bolo, de macarrão, de qualquer coisa, zera. Hino do teu time de futebol, zera. Qualquer coisa que você escreva lá, que não tenha conexão com o tema proposto, vai zerar a sua redação. Então, isso agora é regra, beleza? Agora não, faz o de mim, né? Mas é regra. Não faça isso, por favor. Mas eu sei que você que tá aqui, né? Aqui com o Nuno, você não vai fazer isso porque você vai aprender a redação certinho, né? Pra chegar lá, 900 mais mil, que é nosso foco. Foco é o mil. Foco é o mil. Agora, outra coisa que você também já sabe, mas eu vou falar de novo. Trouxer assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome, rubrica. E em qualquer parte do texto ou da folha de redação, definitiva, zero. Ah, e se você colocar assim, eu nos lemborges não concordo com o tema de redação. Pronto. Coloquei meu nome lá, zero. Ah, professor, mas se eu quiser pegar o personagem de um livro pra colocá-la na minha redação, o nome do personagem é igual o meu. Bom, olha só, calma lá. Se o seu nome é Maria e o nome do personagem é Maria, e você colocou o nome do personagem, mas contou a história, amarrou com a história dele certinho ali pra fazer a tua argumentação, tá tudo bem. Não tem problema. Agora, se o teu nome é Maria Fernanda, sei lá, Souza, e a personagem é Maria, você colocou Maria Fernanda Souza, opa, aí cuidado, hein? Porque daí você tá colocando o seu nome. Então, assim, o nome do personagem é Maria? É Maria, você vai colocar e vai amarrar com a sua argumentação. E tá tudo bem, sem problema nenhum. O que não pode é o seu próprio nome aparecer ali, que daí é uma assinatura, tá bom? Cuidado com isso também. Muita karma nessa hora. Escrever um texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira? Isso não pode também. Isso acontece muito aqui, porque tem muita gente que vem de fora, né, dos países hispanofalantes aí, aqui em volta do Brasil, e que não aprenderam ainda, infelizmente, a língua portuguesa e acabam escrevendo em espanhol. Também não pode, então, ser de outra língua. Aí tem que, primeiro, pegar bem a língua portuguesa, para depois fazer a prova, ou até ir por outros meios aí, beleza? Então, na redação do Enem, não pode língua estrangeira. Agora, se você entregar a folha de redação em branco, se ela estiver em branco, é zero, óbvio. Ah, professor, mas eu fiz no rascunho, só não deu tempo de passar limpo. Pois é. O que vale é a folha entregue, que é o que você vai passar limpo, que é a folha de redação. Então, se você não passar limpo a caneta preta na folha de redação e entregar ela preenchida, ela é a folha em branco, é zero. Mas mesmo que eu tenha feito rascunho? Mesmo que você tenha feito rascunho. Por isso que eu sempre falo, primeira coisa do primeiro dia de prova é o quê? Abrir o caderno de provas, olhar o tema de redação, ler ali os teus motivadores, acalmar um pouquinho, aí dá uma lidinha na prova e tal, produz a redação, deixa ela redondinha no teu rascunho e aí vai fazer um pouco da prova, tranquilão, tranquilona, e depois vai controlando o seu tempo, ó, falta uma hora para acabar a prova. Passa a limpo a redação, deixa ela pronta, a limpo ali já na folha definitiva, para depois ir para a prova e terminar a prova, beleza? Para a gente não correr esse risco de entregar a folha em branco. E se você fizer um texto ilegível, o que é um texto ilegível? Não precisa ter letra bonita, aquela letra desenhada, né? Lettering. Não precisa. O que importa é a sua letra ser legível. Eu ler e entender o que você está dizendo, beleza? Tranquilo, gente? Entendemos isso? Fiz essa apresentação para você, mostrei tudo o que pode dizer aí e agora vem aquela hora. Aquela hora que você fica aqui, feliz e contente, mas antes dessa hora eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilha esse vídeo com todo mundo da sua sala de aula, porque eu sei que é importante, compartilha com a tua turma, compartilha com o geral. E agora nós vamos para o teste surpresa. Teste surpresa, a primeira pergunta diz o seguinte. Onde estão as situações que levam a nota zero? Onde você encontra? Letra A, no edital, na cartilha do participante, na proposta de redação? Ou letra B, apenas na proposta de redação? Um segundinho para você aí. Um segundo virou cinco, né? Mas tá bom. E aí? Letra A ou letra B? Letra A. Ah, muito bem. No edital, na cartilha do participante e na proposta de redação. Tranquilo? Fácil? Muito bem. Segunda pergunta. Posso assinar meu texto? Letra A? Sim, não há problema nisso. Não, isso pode ser considerado um descumprimento das orientações básicas do Enem. E aí? Resposta. Letra A ou B? Claro que isso pode ser letra B. Certo, pessoas? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. A gente sabe que não dá para ter assinatura. Acabei de falar, falei agora há pouco sobre isso para vocês. Mais uma. Terceira pergunta do nosso teste surpresa diz assim. Posso circular os números que indicam o mínimo e o máximo de linhas de folha de redação? Hum, eu falei sobre isso. Vai lá. Letra A diz assim. Não, marcações na numeração das linhas podem ser consideradas formas de anulação. Letra B. Sim, assim sei até onde devo escrever. E aí? É óbvio que é letra A. Ah, não, né, pessoal? Não, porque pode ser considerado uma forma de anulação da sua prova. Não vamos correr esse risco, beleza? E a pergunta 4 diz assim. Se o corretor tiver dúvida se zera ou não uma redação, ele, letra A, zera sem dó nem piedade, encaminha o texto para outros corretores também analisarem a sua situação. E aí? Falei sobre isso no comecinho dessa nossa aula aqui, hein? E aí? A ou B? Claro que só pode ser letra B. Encaminha o texto para outros corretores também analisarem a sua situação. Ou seja, lembrando o que eu falei para vocês, três corretores precisam analisar da mesma forma para poder dizer para você, olha, essa redação aqui deu ruim aqui nesses elementos. Beleza? Tranquilo? Ai, gente do céu, que alegria! Muito bom! E aí, estão curtindo desse Enem com o Nozlem? É, pessoas que estão trazendo especialmente coisas de redação para você ficar ligado e poder entender de uma vez por todas. Por falar nisso, você já assistiu o vídeo anterior? Sim, já tivemos o primeiro vídeo sobre redação também, o Enem com o Nozlem. Se você não assistiu, está aqui em algum cantinho aqui, o pessoal da produção vai colocar para vocês aqui o vídeo. Assista! E não esquece que também saiu o meu curso de redação Método Nozlem de redação Enem que você vai tirar mais 900 mil. Ah! Mais 900 ou mil. É isso aí, pessoas! Se você ainda não viu o meu curso, também o link está na descrição. Clica lá, já vai garantir sua vaga, porque são poucas vagas já que esse ano o Enem já está aí. Então, eu estou pegando poucas pessoas para ajudar nesse ano. E aí, o ano que vem, quem sabe eu abra de novo. Mas, por enquanto, esse ano é agora. Aproveita, clica e vem comigo. E no mais, é isso, meus inexoráveis potenciais, Nota 1000. Ah, pessoas! Tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Logo, logo vem mais Enem com o Nozlem, porque tem muita coisa até o Enem. Fala bem a verdade, o Enem está batendo na porta. Maravilha! Tamo junto! Um beijo, até a próxima! Valeu! Fui!